O aumento de subsídio de R$ 2.500 para R$ 6.000 e da verba de gabinete de R$ 1.500 para R$ 5.000 tem gerado discussão na Câmara de Vereadores de Mata Grande. Acho que é uma injustiça. O aumento que o país vem passando, o nosso município vem passando, é encaminhável o aumento de 140% aos vereadores. Diante da polêmica, mais uma vez os projetos de resolução que reajustam o subsídio e a verba de gabinete dos vereadores para o quadrinho 2017-2020 não foram colocados em votação, o que para quem é contra e esteve presente foi motivo de euforia. Eu sou contra que esse projeto seja aprovado, porque vereadores, eles deveriam olharem o problema da população matagrandense. Não eles pensarem de aumentar o salário deles em 140%. O presidente da Câmara explicou que os projetos de resolução ainda estão em análise pelas Comissões de Finanças e Justiça, motivo pelo qual ele adiou outra vez a votação deles. Como todos sabem, temos dois projetos aqui na casa, mas só que como um ainda está tramitando, que é a questão do subsídio, vamos deixar para a próxima sessão. Iremos analisá-lo sobre o aspecto legal, financeiro e moral. O aspecto legal, observando se está ou não infringindo alguma lei, como podemos observar o artigo 29, a linha A da Constituição, onde rege que o salário do vereador pode ser até 30% do salário do deputado. Na questão financeira, observar se está gerando ônus para o Poder Executivo. O vereador, que é bancário, também falou sobre os questionamentos a respeito do percentual de reajustamento do subsídio, que é de 140%. Aí disse, por que não dar 10% em vez de 140? Porque o último aumento concedido aqui nessa casa foi no ano de 2013, totalizando já dá o que? 13 anos. Aí quando se faz a correção da inflação, termina atingindo um índice muito alto como esse. Então, vamos lá.